E aí pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Cris e esse é o nosso canal Cris Artes. E hoje eu vou estar mostrando para vocês o passo a passo desse maravilhoso centro de mesa. Eu vou estar mostrando como a gente vai fazer ele e também dando algumas dicas, se você quiser fazê-lo um pouco menor, um pouco maior e também já avisando que a gente vai fazer um vlog sobre o tamanho que ele vai ficar e o quanto eu gastei de material. Então, hoje é o nosso passo passo a passo. Vamos estar aqui mostrando, ó, como ele ficou maravilhoso. Então, é isso, pessoal. Vamos! A gente vai iniciar aqui com o nosso barbante de fio número 4. Eu acho que é o melhor para a gente estar trabalhando esse modelo ou então qualquer outro tipo de linha. Vamos fazer o nosso anel mágico e vamos subir três correntinhas, três, quatro correntinhas. E vamos fazer esse centro todo de pontos altos duplo, ó. Vamos fazer aqui dentro desse círculo 24 pontos altos, contando com a corrente, com as quatro correntinhas. Então, eu vou fazer aqui, ó. Como são 24 pontos altos duplo, eu vou fazer e já volto com ele pronto para mostrar para vocês. Então, ó, eu aqui tenho cinco, vou fazer mais 19 e já volto para dar continuidade. Fiz aqui, ó, finalizei, fechei com um ponto baixíssimo, ó, na quarta correntinha. Ficou dessa forma. Agora, a gente vai para a próxima correntinha, ou para a próxima carreira. A gente vai aqui, ó, a gente vai subir aqui, ó, seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vai fazer um, mais dois pontos altos triplos no mesmo lugar, ó. Uma, duas, três. Faz novamente, ó. Uma, duas, três. Ficamos aqui com um grupinho de ponto alto triplo. Vamos subir aqui seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E vamos fazer mais três, mais dois pontos altos triplos no mesmo lugar. Uma, duas, três. Fechou. Ó. Agora, vamos fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aí, vamos fazer, nós pular dois pontos de base. Um, dois. No terceiro, vamos fazer mais um grupinho de três pontos altos triplo. Vamos fazer, ó, aqui três pontos altos triplo. Esse é o segundo. E agora, vamos fazer o terceiro. No mesmo lugar. Ó. Vamos fazer novamente cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vamos pular dois pontos de base. Um, dois, três. E vamos fazer novamente um grupinho de três pontos altos triplo. Então, essa vai ser a nossa sequência dessa carreira. Eu vou trabalhar aqui os meus grupinhos de três pontos altos triplos, separado por cinco correntinhas, pulando dois de base. E já volto pra gente dar continuidade. Vamos trabalhar. E assim ficou, ó, mais uma carreirinha. E agora, a gente vai trabalhar novamente com ponto alto duplo. A gente vai fazer da seguinte forma. Vai subir uma, duas, três, quatro, cinco. E agora, vai vir, ó, aqui em cima desse ponto alto, vai fazer um ponto alto. Agora, vai vir aqui dentro, outro ponto alto. E aqui dentro desse espaço, a gente vai trabalhar um, dois, três. Dois, quatro, cinco, seis, e sete. São sete pontos altos dentro desse espaço de cinco correntinhas. E aqui em cima, a gente trabalha ponto alto duplo em cima de ponto alto triplo. Aí, ó, essa vai ser a nossa sequência. Então, eu vou fazer aqui, ó. E já volto mostrando essa carreirinha pronta. Porque agora, aqui, a gente vai dar continuidade, ó. Onde tem cinco correntinhas, a gente trabalha sete pontos altos duplo. Onde são ponto alto triplo, a gente trabalha os três normalmente. Então, vamos trabalhar e já voltamos pra gente dar continuidade. Próxima carreira, a gente vai seguir fazendo cinco correntinhas. Trabalhando novamente com ponto alto duplo. Cinco correntinhas. E um ponto alto duplo no mesmo lugar. Agora, a gente faz uma correntinha. Pula uma de base. E no próximo ponto, a gente faz dois pontos alto duplo no mesmo lugar. Assim, vai ser trabalhada essa carreira, ó. Dois pontos altos duplo. Uma correntinha. Pula um de base. E no próximo, dois pontos altos duplo. Vamos trabalhar aqui nossa carreira. E a gente já volta pra dar continuidade dessa forma, ó. Vamos trabalhar aqui e já voltamos. Ó, e assim ficou mais uma carreira. E agora, a gente vai trabalhar a próxima. Vai subir, ó, três, cinco correntinhas novamente. E vem aqui no próximo ponto, ó. Um ponto alto duplo. Pera aí, que eu me atrapalhei. Aqui, onde tem uma correntinha, a gente faz um ponto alto duplo. E vai seguir fazendo ponto alto duplo sobre ponto alto duplo. E onde tem uma correntinha, faz um ponto alto duplo. Ou seja, essa carreira é toda fechada de pontos altos duplo. Vamos fechar aqui, ó. Dessa forma. Vamos fazer toda assim e já voltamos pra dar continuidade. Vamos lá, para a próxima carreira. A gente vai subir quatro correntinhas. Vamos seguindo. Próxima carreira, a gente vai subir uma, duas, três, quatro correntinhas. Vai vir no próximo ponto, ó. Vai inserir a agulha. Vai puxar uma, duas vezes. E vai deixar essa terceira na agulha. Vai vir novamente, ó. Dá duas laçadas. Três pontos, ó. Um, dois. Segura. Vai inserir a agulha no quarto ponto, ó. Vai fazer uma, duas. E vai agora fechar todos juntos. Serão quatro pontos altos juntos. Quatro pontos altos duplos juntos. Agora, eu faço, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aí, eu venho, ó. Próximo ponto alto. Faço novamente, ó. Faço duas e seguro uma. Faço duas. Uma, duas e seguro uma. Faço uma, duas e seguro. E faço mais um, que são quatro. Uma, duas e agora, ó. Eu fico com cinco argolinhas na agulha. E passo todos de uma vez. Fazendo novamente cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, essa carreira vai ser dessa forma que a gente vai trabalhar, ó. Não pula nenhum ponto. Pronto vai ser o ponto no próximo ponto, fazendo grupinhos de quatro pontos altos duplos juntos. Vamos trabalhar e já voltamos com essa carreira pronta. Finalizada mais uma carreira, vamos para a próxima. A gente vai caminhar aqui pra dentro com um ponto baixíssimo, ó. E aqui dentro, a gente vai subir cinco correntinhas. Uma, três, quatro, cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. E aqui dentro, a gente vai fazer mais dez pontos altos duplos. A gente vai ficar com um total de onze. Ó, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, Oito Nove Peraí que eu perdi. Nove Dez Onze Vamos recontar pra tá certinho, ó. Três Seis Nove Dez Onze Agora a gente faz quatro correntinhas. Uma, duas Três Quatro Vem aqui no próximo espaço e prende com um ponto baixo. Sobe novamente. Uma, duas Três Quatro correntinhas. E no próximo espaço, vai trabalhar novamente onze pontos altos duplo. Então, essa vai ser a nossa sequência. Em um espaço, a gente trabalha onze pontos altos duplos. E no outro espaço, a gente faz quatro correntinhas. Prende com um ponto baixo no espaço. E sobe novamente com três, quatro correntinhas. Então, a gente vai trabalhar essa carreira dessa forma. E a gente já volta pra dar continuidade ao nosso trabalho. Vamos trabalhar e já voltamos, ó. Ó, finalizei aqui mais uma carreira. Ficou dessa forma. E agora, a gente vai trabalhar a próxima carreira. Como é que a gente vai fazer, ó? A gente terminou aqui e uniu com um ponto baixíssimo. Agora, a gente caminha na próxima. Faz outro ponto baixíssimo. Agora, vem aqui dentro, ó. E faz um ponto baixo e sobe mais quatro correntinhas. Que é um total de cinco. Agora, você vai fazer mais um total de sete pontos altos. Perdendo dois no início e dois no final, ó. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Ó. Vai ficar dessa forma. Você vai perder dois aqui e dois aqui. Perder não, diminuir. Agora, a gente faz quatro correntinhas. Mais uma, duas, três, quatro, cinco. E venho fazer dois pontos desse lado. Mas não fecha o ponto completo. Dois pontos altos duplos sem terminal. Faz dois. Deixa a última laçada na agulha. Aí, agora, passa pro outro lado. Faz mais dois também, deixando a última laçada. Ou seja, são quatro pontos altos duplos juntos. Dois de um lado, ó. Dois de um lado e dois do outro. Então, ó. Vamos fazer agora cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aí, vamos pular aqui os dois. E vamos trabalhar no terceiro. Vamos trabalhar a sequência de sete pontos altos duplos normais. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vai ficar dessa forma essa carreira, ó. Aí, agora, a gente faz cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. E agora, a gente vai fazer, ó. Os quatro pontos altos duplos. Dois desse lado. Faz, ó. Deixa essa última laçada na agulha. Aí, faz mais um desse lado. Agora, faz os outros dois do outro lado sem fechar a última laçada. Faz duas tiradas na agulha e deixa uma. E agora, fecha todos de uma vez. Aí, faz uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E vem trabalhar o pula dois. E vai fazer a sequência de sete pontos altos duplo. Então, vai ficar assim essa carreira, ó. Dessa forma, a gente vai fazer essa carreira e já volta pra gente dar continuidade. E assim, ó. Finalizei mais uma carreira. Agora, vou agora mostrar a próxima carreira, que a gente vai fazer da seguinte forma. A gente vai caminhar pra dentro do terceiro ponto, ó. Com pontos baixíssimo. Aqui no terceiro ponto, a gente vai subir cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Agora, você vai fazer, ó. Três pontos altos triplo. Ou seja, as cinco correntinhas, mais dois pontos altos triplo. Ficando dessa forma, ó. Agora, eu faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Prendo aqui, ó. Desse lado. Faço quatro correntinhas. Prendo aqui, ó. Do outro lado. Agora, faço quatro correntinhas. E venho trabalhar, ó. Pulando dois pontos. Trabalhar três pontos altos duplo. Aí, eu fico com três pontos altos duplos. E volto a fazer, ó. Quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Fecho aqui desse lado com um ponto baixo. Faço quatro correntinhas novamente. Fecho aqui do outro lado. E subo quatro correntinhas. Aí, eu faço agora, novamente, ó. Os três pontos altos triplo. Um, dois, três. Perdendo dois no início e dois no final. Então, essa vai ser a nossa sequência, ó. Vai ficar dessa forma. E a gente vai trabalhar essa carreira e já voltamos. Agora, a gente vai fazer uma, duas, três, quatro, cinco. Vem aqui, ó. Dentro das, das correntinhas, das cinco correntinhas. Faz um ponto baixo. Faz, novamente, cinco correntinhas. Quatro, cinco. Prende com um ponto baixo do outro lado. E faz, novamente, cinco correntinhas. Três, quatro, cinco. Agora, você vai trabalhar pulando dois, ó. Ou pulando, ou perdendo dois. E fazer esses três aqui, ó. Os três centrais. Aí, faz, ó. Um ponto alto duplo. Dois pontos altos duplo. E três pontos altos duplo. Essa foi a nossa sequência. Agora, a gente faz uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Fecha com um ponto baixo desse lado. Faz cinco correntinhas. Que a gente tá fazendo uma argolinha. E prende do outro lado. E trabalha, novamente, cinco correntinhas. E vem, agora, trabalhar um ponto alto duplo no terceiro ponto. Ó. Faz três pontos. E faz, novamente, as cinco correntinhas. Essa vai ser a nossa sequência dessa carreira. A gente vai trabalhar aqui. Já volta pra gente dar continuidade. Ó. Como é que tá ficando essa carreira. Realizei mais uma carreira, ó. Ficou dessa forma. Eu coloquei, agora, esse fundo aqui. Porque, agora, eu vou tá trabalhando com o fio branco. Então, vamos trabalhar a partir de agora. Vamos trabalhar com o fio branco. A gente vai arrematar esse. Vou arrematar, ó. Aqui. Porque, agora, nós trabalharemos com o fio branco. As próximas carreiras. Só vamos fazer, agora, o bico. O bico desse trabalho com o bico vermelho, novamente. Eu coloquei esse fundo pra dar mais destaque, pra mostrar pra vocês. Então, vamos pegar aqui o fio quatro. E vamos trabalhar a próxima carreira. E aí, eu vou começar, ó. Vou fazer uma laçada na agulha. Como eu troquei. E vou pegar meu trabalho. E vou começar a trabalhar aqui dentro, ó. Dentro dessa argolinha. Vou entrar, vou subir com cinco correntinhas. Aí, eu faço aqui mais oito pontos altos duplo aqui dentro, ó. Vou ficar com um total de nove pontos altos duplo. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Agora, eu faço três correntinhas. Prendo aqui, ó. Desse lado dos três pontos. Faço mais cinco correntinhas. Três. Quatro. Cinco. Prendo do outro lado dos três pontos altos duplos. E faço mais cinco correntinhas. Três. Quatro. Cinco. Agora, vou trabalhar novamente os meus nove pontos altos. Eu faço um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Três. Ó. Vai ser trabalhado dessa forma. Agora, eu vou repetir essa mesma sequência aqui, ó. Nessa parte dos grupinhos de três pontos. Então, vai ser, ó. Nove pontos altos duplo dentro da argolinha. Três correntinhas. Um ponto baixo. Cinco correntinhas. Um ponto baixo. Três correntinhas. E, novamente, aqui, nove pontos altos. Então, eu vou trabalhar aqui e já volto. Eu e minha briga com o fundo. Agora, coloquei esse daqui por causa que... Pra não ficar muito escuro o vídeo, né? É. Que eu acho que dá pra visualizar bem o branco nesse daqui. Então, ó. Terminei essa carreira aqui, ó. E agora, eu vou aqui fazer a próxima subindo cinco correntinhas. E vou trabalhar ponto alto em cima de ponto alto. Ponto alto duplo, né? É que é no costume de falar ponto alto, a gente vai levando. Mas, é ponto alto duplo. Eu vou fazer aqui nove pontos altos duplos. E aumento dois pra um lado e dois pra o outro. Mas, vamos mostrar aqui, ó. Na prática, que é bem melhor. Vamos trabalhando aqui os nove que a gente fez na carreira anterior. Agora, faço mais dois. Aqui dentro, ó. Das três correntinhas. E faço cinco correntinhas. Três, quatro, cinco. E prendo dentro dessa argolinha aqui, ó. Da argolinha de cinco pontos. Cinco correntinhas, ó. Ficando dessa forma. Faço mais cinco argolinhas. Cinco correntinhas. Três, quatro, cinco. Aí, eu venho, trabalho, ó. Dois pontos antes de começar o grupinho de nove pontos. Dois pontos altos duplo. E faço, agora, os nove pontos altos em cima dos pontos altos de base. Ó, ponto alto duplo sobre ponto alto duplo. Faço aqui, ó. Agora, na próxima carreira, eu faço... Na próxima... Não, na próxima carreira. Sim, nessa carreira. Eu faço mais dois pontos altos aqui dentro, ó. Que é dois pontos altos antes. Alto duplo antes. E dois pontos altos duplo depois. Faço cinco correntinhas. Três, quatro, cinco. Fecho aqui, ó. Com um ponto baixo na argolinha. E subo novamente cinco correntinhas. E vou trabalhar a mesma sequência desse aqui, ó. Então, a gente vai fazer dessa forma essa carreira. Quando chega aqui pra finalizar, a gente coloca os dois pontos altos aqui. Alto duplo aqui. E fecha aqui no meio. Então, vamos trabalhar essa carreira. E já voltamos pra gente dar continuidade. E assim, ó. Finalizei mais uma carreira. A segunda com o fio branco. E ficou dessa forma, ó. Você pode observar que já tá tendo um detalhe diferente nessa parte. E a gente vai dar continuidade da seguinte forma, ó. A gente vai subir cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. E aqui, a gente vai trabalhar ponto alto duplo sobre ponto alto duplo, como na carreira anterior. Ó. Aí, a gente vai trabalhar dois aumentos. Tanto no início, quanto no final. E agora, o segredo vai estar na separação de uma parte dessa para a outra. Desses grupos aqui. Que são. Bora lá. Estamos dando continuidade aqui. Ponto alto duplo sobre ponto alto duplo. Ó. Fiz aqui, ó. Todos em cima, como eu falei aqui, ó. Que iniciava com os dois. E agora, aqui, eu subi as cinco correntinhas, onde comecei. E aqui, ó. Cheguei aqui. Eu vou dar continuidade trabalhando aqui, ó. Dois pontos altos duplo. Três correntinhas. E vou trabalhar aqui, ó. Na outra parte, novamente, dois pontos altos duplo. Que é o início. Agora, eu vou trabalhar ponto alto duplo em cima de ponto alto duplo. Ou seja, essa carreira, a gente vai trabalhar dessa forma. Então, vamos dar continuidade aqui, ó. Mostrando esse segundo aqui, que é a mesma sequência para os outros. Vai ficar dessa forma, ó. Essa carreira. Que é dois no início, dois no final e três correntinhas. E já começa o outro, ó. Vamos fazer esse aqui para mostrar para vocês. Para a gente dar continuidade aqui. Perdi aqui. O barbante tá um pouco apertado. Deixa eu dar uma soltada. E mostrando ponto sobre ponto. Essa toalhinha, ou centro de mesa, como queira chamar. Depende muito da região que você mora. Ela é muito bonita. Mas ela é toda trabalhada no ponto alto duplo. Tirando aquela carreira segunda, que a gente trabalha com ponto alto triplo, né? E aqui, ó. A gente vai trabalhando da maneira que eu falei, ó. Dois no início e dois no final. Aí, você faz três correntinhas. E já começa a trabalhar o próximo grupo. Uma... Duas e já vai trabalhar. Então, vamos trabalhar essa carreira. E a gente já volta para dar continuidade. Finalizei aqui essa carreira, ó. E você pode já perceber... Que ela já está ficando um pouco grande. Não dá mais para me mostrar no completo. Mas é dessa forma que ela fica, ó. Então, vamos trabalhar a próxima carreira. Não tem segredo. O único segredo é dentro dessas correntinhas. A gente vai trabalhar aqui, ó. Ponto alto duplo em cima de ponto alto duplo. A gente vai iniciar com cinco correntinhas. E vai vir... Trabalhando toda essa carreira de ponto fechado. A única diferença que a gente vai fazer é que dentro dessas três correntinhas... A gente vai colocar cinco pontos altos duplo. Dentro das correntinhas que faz a separação de uma para a outra. Então, essa carreira vai ser toda fechada. Toda de ponto alto duplo fechado. Vamos fazer aqui apenas esse início para mostrar como é que vai ficar. Ó. Mostrando aqui ponto alto duplo em cima de ponto alto duplo. Puxando aqui o fio. 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 Na fase que é dos três correntinhas. Onde a gente vai colocar cinco pontos altos duplo. A gente vai fazer aqui, ó. Três. Quatro. Cinco. Aí, agora, a gente continua trabalhando ponto alto sobre ponto alto. Então, vamos trabalhar mais essa carreirinha, ó. E a gente já vai voltar com ela pronta. Porque a partir de agora, vai ser ponto... Essa carreira vai ser ponto fechado. Vamos trabalhar. E já voltamos pra gente dar continuidade. Ó, e assim tá ficando o nosso trabalho. Tirei aqui pra mostrar pra vocês num ângulo mais aberto, ó. E aqui, agora, a gente vai trabalhar a próxima carreira, ó. Como ficou. É porque ele fica puxadinho assim. E nem todos ainda estão no jeito. Quando você puxar, ele fica. Aqui, a gente vai subir cinco correntinhas, normalmente. Como a gente sempre faz, ó. Três, quatro, cinco. Agora, a gente vai dar continuidade aqui, ó. Com pontos altos duplo. A gente vai fazer, ó. Um. Dar continuidade nesse daqui, ó. Até faltar dois pra terminar o lado de... Pra igualar essa carreira aqui, ó. Até faltando dois, a gente volta. A gente trabalha, ó. Deixa eu mostrar aqui pra você. Depois, eu vou fazer do outro lado pra falar quantos pontos você vai fazer, ó. E aqui, a gente vai dando continuidade, até faltando dois pra chegar a parte do espaço que a gente deu de três correntinhas, ó. Vamos trabalhando aqui, ó. Ponto alto sobre ponto alto duplo. E assim, a gente vai trabalhando, ó. Até faltando dois, ou seja, esse aqui e mais outro. Aí, agora, ó. Dessa forma. Que são esses dois aqui, ó. Para o meio. Eu vou... Aqui, eu não coloquei cinco pontos altos duplo na carreira anterior. Agora, eu vou trabalhar nesse terceiro ponto aqui do meio. E eu vou pular quatro pontos daqui, ó. Um, dois, três, quatro. No terceiro, eu vou trabalhar. Então, vamos fazer aqui duas correntinhas. E vamos trabalhar nesse terceiro cinco pontos altos duplo. Um, dois, três, quatro, cinco. Aí, eu volto, faço duas correntinhas. Uma, duas. Aí, eu vou, ó. Um, dois, três, quatro. No quinto, eu insiro minha agulha e faço o meu ponto alto duplo. Aí, eu vou trabalhar até chegar aqui, ó. Aí, eu chego aqui no meio. Aí, eu conto. Um, dois, três, quatro. Eu vou trabalhar até aqui e fazer essa mesma sequência aqui. Duas correntinhas. Cinco pontos altos duplo no meio do... Do terceiro ponto dos grupinhos de cinco. E vou trabalhar a minha sequência dessa forma, ó. Eu acho que deu pra entender. Vamos fazer aqui ponto alto duplo sobre ponto alto duplo. E fazer esse intervalinho de cinco pontos altos separado por duas correntinhas. Vamos trabalhar essa carreira. Já voltamos com ela pronta. Finalizei aqui mais uma carreira, ó. Ficou dessa forma. Mostrando aqui como ficou. Agora, a gente vai trabalhar a penúltima carreira antes do bico. Vamos trabalhar da seguinte forma, ó. A gente vai pegar aqui e subir cinco correntinhas novamente. Quatro, cinco. Vamos trabalhar agora ponto alto duplo. Até chegar faltando dois. Ó. Vamos trabalhando aqui ponto alto duplo sobre ponto alto duplo. A gente vai perder dois no início e dois no final. Ó. Ó. A gente já fazemos mais dois. E aqui, ó. A gente vai fazer da seguinte forma agora. A gente vai fazer uma correntinha. Vai vir aqui, ó. Nesse primeiro ponto alto duplo, fazer dois pontos altos duplo no mesmo lugar. Ó. Agora, a gente faz uma correntinha. Faz um ponto alto duplo no próximo. Uma correntinha. Faz um ponto alto duplo no próximo. Uma correntinha. Faz um ponto alto duplo no próximo. Um ponto alto duplo no último. Uma correntinha. Dois pontos altos duplo no último. Ou seja, a gente vai fazer dois pontos altos duplo no primeiro e dois pontos altos duplo no último. Separados por uma correntinha. Separados por uma correntinha e fica dessa forma. Agora, a gente faz uma correntinha de separação. Vai pular dois pontos altos duplo. No terceiro, vai vir fazer um ponto alto duplo. No próximo, um ponto alto duplo. No próximo, um ponto alto duplo. No total, a gente vai trabalhar um ponto alto duplo. Um ponto alto duplo. Ponto alto duplo. Ponto alto duplo. Ponto alto duplo. A gente aqui vai trabalhar mais nove, não é isso? Três, seis, nove. Aí, agora a gente faz uma correntinha e volta a trabalhar dois pontos altos duplo no início. Separado por uma correntinha. E volta a repetir todo esse processo aqui, ó. Então, vamos trabalhar essa carreira dessa forma e já voltamos pra gente dar continuidade. Finalizei aqui mais uma carreira. Olha o tamanhão que tá ficando o nosso centro. Então, ó. Essa vai ser a nossa última carreira que a gente vai trabalhar com o fio branco. Nessa carreira, a gente vai fazer da seguinte forma. Vai perder dois, ó. Só que esses dois aqui, a gente já começa do primeiro. Então, a gente vai perder dois aqui, ó. Vai perder esse primeiro, vai caminhar pro próximo com um ponto baixíssimo. E vai vir caminhar até o terceiro ponto alto duplo com ponto baixíssimo. Pronto. Cheguei aqui no terceiro, eu vou subir cinco correntinhas. Dois, três, quatro, cinco. Agora, eu vou fazer mais quatro pontos altos duplo. Um, que vai ficar no total de cinco. Dois, três, quatro. Com as três correntinhas, com as cinco correntinhas, um total de cinco. Agora, eu vou fazer, ó. Uma, duas correntinhas. Vou vir nesse primeiro ponto alto, eu vou trabalhar dois pontos altos duplo. Vou fazer uma correntinha. No próximo ponto alto, vou trabalhar um ponto, dois pontos altos duplo. No próximo, dois pontos altos duplo. Uma correntinha e dois pontos altos duplo no mesmo lugar. Uma correntinha, dois pontos altos duplo no mesmo lugar. Uma correntinha, dois pontos altos duplo no mesmo lugar. Ou seja, a gente tinha, é... Três, seis, sete. A gente tinha sete. Agora, a gente vai ficar com quatorze pontos altos separados por uma correntinha a cada dois pontos. Serão sete grupinhos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Uma correntinha. No próximo, ó. Dois pontos altos duplo. Uma correntinha. No último, dois pontos altos duplo. Agora, eu faço duas correntinhas. Pulo dois de base. Venho trabalhar cinco pontos altos duplo em seguida. E essa vai ser a nossa última carreira do ponto na cor branca. E a gente vai fazer uma carreirinha de acabamento com a cor vermelha, que é a última. E a gente vai trabalhar essa, ó. Dessa forma. A gente vai trabalhar essa dessa forma. E a gente volta pra finalizar com a vermelha. Então, vamos trabalhar essa e já voltamos. Finalizei, ó. Já arrematei aqui. Agora, a gente vai trabalhar o nosso acabamento final com o nosso biquinho. Então, a gente vai finalizar de uma forma diferente. Gente, a gente vai dar um acabamento com uma carreira de pontos baixos. Só contornando ela de pontos baixos. Ó. A gente vai fazer esse acabamentinho aqui. Pra ficar perfeito. Porque o acabamento dela, na verdade, já é esse branco. Mas a gente vai dar um acabamento com o vermelho. Só pra ficar mais destacado o vermelho, ó. Então, a gente vai contornar. Onde tem ponto, onde tem correntinha, a gente faz um ponto baixo. Onde tem ponto alto duplo, a gente faz ponto baixo. Então, vamos trabalhar e já voltamos pra gente finalizar. E assim, ó. Finalizei aqui o nosso biquinho. Ficou dessa forma, ó. Maravilhosamente bem. Ó, mostrando aqui, ó. E eu vou agora fazer apenas o acabamento central. Ó, eu vou fazer o acabamento central de que forma? Eu vou fazer uma florzinha de pérolas, ó. Eu vou fazer uma florzinha de pérolas. E vou centralizar ela aqui no meio, ó. Vai ficar dessa forma. Porque é uma forma que eu acho que dá um detalhe mais bonito. É... Dá um... Uma... Um... O centro, ó. O vermelho, precisa de algo branco. Já que a gente fez o branco. Então, o centro, a gente vai colocar algo branco. Então, eu vou fazer só esse acabamento aqui, ó. E pronto. Já vai estar pronto o nosso centro. E essa foi a nossa videoaula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. E meu muito obrigado pela paciência. E até o nosso próximo vídeo.